Aí, malvadão, vai cair pra dentro ou prefere que a marinha te mate, hein? Você só pode ser filho do capeta, mas tudo bem, não tem problema. Quando a gente tá no inferno, eu prefiro virar um pirata do que morrer aqui. Aí, boa! Então você tá dentro do meu bando! É isso aí, não tô gostando, que maravilha! Já estou sob suas ordens, capitão. Zorobá! Lume! Zorobá!